Carcinoma, epidermóide escamoso e adenocarcinoma, até os nomes assustam. Esses são dois subtipos de câncer de esôfago que aumentou substancialmente em todos os rinconhos brasileiros, sobretudo em terras do cerrado, atingindo principalmente os homens. Segundo os médicos cientistas, perigosa dobradinha álcool e cigarro é o que leva a essa tragédia na saúde. Para os que jogam principalmente roleta russa com a própria vida, é bom informar que o famigerado cigarro eletrônico é mais devastador ainda para esse tipo de carcinoma. Isso para não falar da mais nova baboseira, o modismo idiota do narguilê. Olho no olho, como existe muita informação e alertas de todos os tipos, bem que devia ter custo extra para quem abusa da pinga e do tabaco, em planos de saúde e até ressarcimento do SUS. Por que não? Se desejarem se matar, aos poucos, que não seja por nossa conta dando despesa extra para a sociedade. Hora essa.